Olá pessoal, um simples aprendiz curioso, queria falar pra vocês aqui que essa música do Amado Batista é muito simples, essa música restou só eu acabei de enviar ela e estou novamente explicando a vocês ela é facíssima, olha você pode começar ela aqui em Dó entendeu? olha, em Dó aí vai pra Sol Fá Ré menor, volta pra Sol Fistou, Sol pode fazer isso só isso aqui, gente não tem sentido com Nó na garganta sofrendo bastante pensando em você Fistou, Sol tá vendo? Bem fácil com o peito doendo muito fácil essa música do Amado Batista é simples, eu canto simplicidade que ele ó Dó maior ó e você que foi embora que sendo me adora mas fiquei sem você não entendo essa música é fácil demais não entendo esse amor que morrendo de amor não pode ficar Sol maior parece agora vem o sétimo Dó com o sétimo você bota ó o Dó primeira segunda corda primeiro traste entendeu? terceira corda é segunda corda quarto terceira traste não segundo traste quarta corda e terceiro traste quinta corda parece que o amor é assim aí o sétimo você bota ó primeiro segundo no terceiro traste segunda terceira corda o Sol a corda Sol parece que o amor é assim tem que ser ruim pra sentir que se ama pois aí vem pois é menor é isso aí pessoal ela é aí aqui estou só com nó na garganta sofrendo bastante pensando em você Lá maior estou só com o peito doente e você que foi embora Ré maior dizendo me adora mas fiquei sem você estou transportando o melhor pra você sem festar não entendo esse amor que morrendo de amor não pode ter fim parece aí vai pra set parece que o amor é assim volta pra ré então tem que ser ruim pra sentir que se ama aí vai caída pra mim maior pois só isso aqui não pode ter fim pessoal preste atenção estou só tá vendo só vocês fazerem isso pessoal tô falando isso pras pessoas iniciantes tá você que os outros já sabem eu tenho que dar atenção também pra ele parece que o amor é assim tem que ser ruim pra sentir que se ama só o maior aí mi maior pois a tão simples já não pode ter fim entendeu pessoal visto o som aí vem é só isso pessoal então as músicas do Amado Batista é simples é tocado tudo aqui não muda não quando ele não toca em dó toca em ré quando não toca em ré vai pra mi pra si lá faço estenido essas são o mais difícil que ele bota é aqui entendeu ele a vez toca a princesa aqui eu já toco aqui pra simplificar mais pra vocês entendeu mas ele já toca também já vê ele tocar a princesa no ré maior também entendeu olha é muito simples o que eu tô passando pra vocês eu só peço que vocês prestem bastante atenção e peço pra aqueles meus amigos mais uma vez olha gente não fica aborrecido comigo eu não mandei a música de vocês eu vou mandar pode ter certeza eu não mandei porque eu tô muito atarefado trabalhando tem que fazer várias coisas tem que ensaiar pra show tem que ensaiar pra meu CD tem que fazer música pra mandar pra vocês também não é só e tem que fazer tem que estar ensaiando sempre música assim de show pra música de gravação do meu CD também pra mim não errar na hora então são muitas coisas tem que trabalhar tem que fazer várias coisas e dar atenção a vocês também peço que vocês me desculpem porque se eu tivesse um tempo disponível eu com certeza iria mandar as músicas pra todos vocês mas eu vou mandar pode ter certeza tamo junto galera Deus abençoe vitória pra todos vocês obrigado um abraço forte valeu